Boa noite, senhora presidente, novos colegas vereadores, assistentes aqui presentes, ouvintes da Serra Dourada e todos aqueles que nos assistem através da parte do Facebook dessa casa e de outros canais da rede social. Eu quero iniciar minha fala mandando um alô para todas as regiões do município de Magajuba sinto abraçado pelo vereador do Isaac. Também eu quero mandar um alô lá para o meu distrito lá de Nova Cruz e hoje eu vim para aqui com muita alegria e depois eu chego lá. Para mim é uma sessão muito importante, fico feliz do que já aconteceu. Eu quero também, senhora presidente, eu sei que hoje é uma sessão de encerramento, mas às vezes a gente tem que falar alguma coisa que é cobrada pelo povo, inclusive é uma necessidade grande que as pessoas estão passando e me pediram, eu sei. Posso até sair fora dali um pouco, mas é a pedido da população. E geralmente a gente tem que atender os pedidos deles, porque é eles que nós representamos, é eles que nos elegem, então estou aí. Eu quero, devido, eu vejo a necessidade, e não foi nem eu que fiz uma relação com os próprios moradores daquela localidade lá da Lagoa Tapada, que a dificuldade por água lá está imensa, tem aquelas pessoas que têm água na sua residência, mas outros não têm, aqueles que têm condição conseguiu abotar, mas outros não têm água. E todos nós sabemos que a dificuldade agora por água está grande. Então, eu tenho aqui o nome de alguns moradores lá da... Não são todos ainda não, foi os próprios moradores que me trouxeram a lista para eu cobrar, para ver se o prefeito, junto com a parceria com a Embasa, leva água para aquela localidade que várias pessoas já têm, mas outros, aqueles que menos, que têm menos condição, não podem botar, então, que está na hora de a gente, que somos representantes do povo, cobrar melhorias para eles. Eu vou começar com o nome aqui do senhor Emanuel Ferreira Araújo, Anael Conceição Ferreira, João Ferreira, Roque Ferreira de Jesus, Manuel de Jesus Ferreira, Nilton Gonçalves, Paixão, Eliane J. de M. de Souza, Silva, Maria Gonçalves de Miranda Silva e Leidiane Gonçalves Moura da Silva. São essas pessoas, não é só essa, como tem outras pessoas lá, outras casas naquela localidade. E não é difícil, porque a rede passa pertinho, é tanto que algum deles já botaram suas águas lá, já nas suas residências, e esses outros estão precisando. E, falando em seca também, nós sabemos que a situação está difícil, e eu também quero fazer uma cobrança aqui, em nome dos produtores, pequenos produtores, lá do município de Macaju, principalmente lá da minha região, onde eu convivo no dia a dia, na zona rural, eu vejo a situação que nós, eu já me incluo, que estamos passando com a seca tremenda aí no município, além de seca, fogo, não é só a seca, é o fogo também que está atingindo a região, vejo os pequenos produtores, a preocupação deles, as rações caras, por o que eu vejo, vai ser uma das piores secas, que eu já passei por a seca 93 e 85, vai ser uma das piores secas que eu já vi aqui no município. E eu vejo aquelas pessoas, hoje eu vejo a dificuldade para cada um deles comprar a ração para dar seus animais, o capitalzinho que eles têm, que produz, que vive daquilo ali, está em jogo, está indo embora. Então, está na hora de todos os representantes se unirem, governo, estadual, federal, deputados, como eu vejo assim, essa semana eu acompanho nas redes sociais, eu vi um vídeo de um deputado interessante, achei, parabenizar ele, por Eduardo Salles, conversa com o senador Otto e pedindo ajuda para a região, que nossa região está muito difícil, as pessoas não têm suporte nenhum, e o que o pequeno produtor tem, esses animais não têm um milho, que venham esse milho da Conab, que botem lá para voltar a abastecer o município de novo, que as pessoas estão prezando, os animais estão, muitos animais daqui a um dia vão morrer, porque é como diz o velho ditado, essa seca vai ser a doqueta aí, não tem para você aí, não tem para quem vender, não tem o dinheiro, e é difícil. Eu vejo até, o deputado até falou, que fosse até os governos, federal, estadual, que fosse até os bancos, o Banco do Nordeste, amenizar os débitos daquelas pessoas que estão devendo, que não podem pagar, nem decretar Estado, que não porque estão no município, que foram decretados Estado, de calamidade, inclusive aqui, está chegando a esse ponto, porque a situação está ficando cada vez mais se agravando, quem quiser pode sair, andar, visitar as pequenas propriedades dos pequenos produtores. E conseguir recurso para ajudar o âmbito do campo, porque o âmbito do campo continua desassistido, com muita dificuldade, e agora, enfrentando a seca, com dificuldade de água, e para dar alimentação aos seus animais, que é daquilo que o âmbito do campo vive, sem contar que nós temos um criatório aí, que está prejudicando muito a população, o âmbito trabalhador, o âmbito do campo, porque isso não temos como dar jeito, é a pré-á, que a pré-á está acabando o município, se planta uma hortaliça, ela vai lá e corta. O feijão, as roças foram todas, quase todas perdidas, que a pré-á foi dividida com a pré-á. Então, a dificuldade, a praga está grande, e precisamos de um suporte urgente para o âmbito do campo. Eu vejo, é isso aí, eu fiquei até, eu parabenizei o deputado Eduardo Salles, que ele, junto com, foi até o senador Otalencar, pedindo que olhasse pelo povo, olhasse pelo Nordeste, que a Bahia, por a Bahia, o estado da Bahia, quase todo estava em seca. Hoje, eu também, eu fico aqui, eu quero falar um pouco das minhas indicações, do meu trabalho, ontem, graças a Deus, e a todos, graças a Deus, e a todos os assessores dessa casa, que me assessoraram, que ontem eu recebi uma boa notícia, que em minhas contas do, do, do presidente, do Tribunal de Contas, Mário Negro Montem, fico feliz, aprovou minhas contas, foram aprovadas, sem ressalvas, e sem multa nenhuma, para mim é uma honra, e quero agradecer a vocês, que confiaram, é sempre como eu falo aqui, sempre comigo, eu sinto muito, acho uma pessoa, feliz, porque, eu tenho, eu tenho apoio hoje, eu tive o apoio de vocês, que sempre, que é uma coisa, quando eu falo aqui, inédita, a oposição, votar no candidato de situação, eu tive o apoio de vocês, e quero agradecer a vocês, e estou retribuindo a confiança, que cada um de vocês, tiveram em mim, e, que a responsabilidade é grande, e a todos aqueles, que, eu, que votaram em mim, está aí, povo, a resposta, da responsabilidade, do dinheiro público, economizei, passei nessa casa aqui, dois anos economizando, fiz o que pude, economizei, entrei de cabeça erguida, e estou saindo de cabeça erguida, pensando nos mais carentes, não fiz nada, mas também, não usei, mas também deixei, o que eu encontrei, eu deixei, e pensando, na população, pensando nas pessoas, mais carentes, da minha terra, fiz várias indicações, alguns projetos, e a terra nunca foi atendida em nenhum, mas, está aí, é como eu falo, o povo, trabalho, que o povo me julgue, se eles acharem que eu devo ser eleito, se eu for candidato outra vez, me eleja, se não for, tem que me conformar, que eu, for o povo que não me diz, e, mais uma vez, eu quero, desejar, desejar aqui um feliz Natal, um próximo ano novo, para todos, Macajubense, para todos os colegas aqui, que, esse ano, venha, o Natal, cheio de paz, muita tranquilidade, quero parabenizar, a organização também, da festa de Santa Luzia, que foi um sucesso, poucos que eu participei, mas, digo que eu participei, foi um sucesso, imenso, e, desejar um feliz ano novo, para todos os Macajubense, e que todos, tenham um próximo ano novo, cheio de paz, com muita tranquilidade, e que Deus me dê, mais sabedoria, para, defender os direitos do povo, obrigado a todos, e uma boa noite. e uma boa noite.